Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, aqui quem fala é Eduardo e o canal Full Speed Brasil. Amigos do YouTube, satisfação como sempre logo no início, agradecendo a presença de vocês aqui. Faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas. Eu com a minha Kawasaki Ninja 400 aqui, mandando um salve para todos aí, será que vai chover? Então hoje é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo na verdade que eu já fiz alguns e estou fazendo mais para dar continuação. Pessoas andaram me pedindo, pô Eduardo, você não fez mais vídeos dando aquelas dicas, dicas de pilotagem, como dirigir a moto? Que são dicas simples para uns, mas muito importantes para outros, principalmente para quem está começando. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre a embreagem, né? Sobre como você, na verdade eu vou mostrando aqui, trocando de marcha, né? Vamos filmando, on-board, trocando ideia e passando as dicas, como você utilizar corretamente a embreagem da sua moto e como você sair com a sua moto, né? Então eu vou parar aqui, vou achar um lugar aqui para parar, galera, e já vou mostrar como você faz para você sair da sua moto. Desde a parte de ligar, acionar a embreagem e sair depois trocando corretamente as marchas da sua moto. Por isso que eu peço, dê seu like, vem comigo, ative aí o sininho, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para você receber sempre as novidades e os lançamentos aí de novos vídeos. Eu tenho uma playlist exclusiva com vídeos... Opa! Não, salve! 400 cilindradas! É boa, é boa, é boa! Valeu, irmão! Então vamos lá, agora aqui parado, né? Vou mostrar para vocês a maneira correta e é recomendado de ligar a moto, seja para a Ninja 400 ou qualquer... Todas as motos. Vamos falar aqui, só um diferencial de moto com injeção eletrônica, né? Você certifica primeiro se a moto está em ponto morto, né? Então você gira apenas uma vez a chave, né? Tem algumas motos que você vai girar até o final. Mas você acionou algumas motos aí, a partir do momento que ela apenas ligue o painel da sua moto E você veja que tem o N ali nessa cor verde, né? Significa que está em ponto morto. Se não tiver, às vezes ela está engatada, né? Às vezes ela está engatada, igual a minha tem marcador. Então é fácil de identificar, ela está na marcha 1 ali. Algumas vezes está... A pessoa para... Ela está em neutro, lá mostrando que está em neutro. Algumas motos que já mostram. É o N de neutro. Ou em ponto morto. Se não tiver, você acha, né? Dá um toquinho. Às vezes a moto você não acerta. Você não liga ela, ela não consegue engatar o ponto morto. Então, você dá uma movimentada para frente, né? Dá um toquinho. Vai dando um toquinho no pedal aqui de câmbio. E movimentando um pouco para a engrenagem ali do câmbio da sua moto. Poder se movimentar e você conseguir acertar o neutro, o ponto morto da sua moto. Eu gosto de utilizar a embreagem. Apertando a embreagem para dar partida na moto. Para ficar mais solto o motor. Não é uma regra, galera. Eu gosto porque fica mais livre. Por que eu falei de moto injetada ou carburada, né? Porque algumas motos você vai acionar a chave e tem aqui o corta-corrente. Esse corta-corrente também não é regra. Eu sempre deixo ele ligado. Então, na hora de desligar a sua moto, você parou a moto, girou a chave. Não precisa desligar por aqui. Desliga pela chave só. E deixe ele sempre ligado. Também é uma regra. Mas por que isso, Dario? Porque evita aqui o desgaste da peça. E isso aqui, na verdade, é corta-corrente. É um desligamento de urgência. Você bateu a mão aqui. Ele já, né? Então, não é regra. É recomendação que eu já tive. E eu gosto de usar. E se você analisar, faz sentido. Enfim. Ligou a chave. Se está desligado aqui, você liga. Se você está ligado, deixa ligado. Provavelmente, a moto de injeção eletrônica, ela vai fazer um barulho. Que é injetando o combustível, né? Que é aquele leve beat. Injetando o combustível para o motor da moto funcionar. Espera fazer aquele barulho. Dá um tempinho, fez. Aí sim. A moto carburada não vai ter esse barulho. Por isso que eu falei de diferença. Da moto de injeção, moto carburada. Carburação, né? Que é as mais antigas. Feito isso. Conferiu. Está em ponto morto. Apertou a embreagem. Aí você vai aqui na partida elétrica. Ligou. Funcionou. Solta a embreagem. Moto com pedal. Pode fazer a mesma coisa. Aperte a embreagem. E aciona aí o pedal de partida. Vamos lá. Tem gente que tem dificuldade de sair, galera. Sair com a moto, né? Porque morre. Ou acelera e não sai. Então vamos lá. Pena direita no chão. A pena esquerda já certifique que o pezinho está recolhido. Porque tem muita gente que sai, esquece o pezinho. Tem algumas motos que tem sensor, avisa ou nem deixa ligar. A minha mesmo. Com o pezinho acionado. A moto, se eu engatar primeiro, ela vai morrer. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom. Então, certificando isso. Apertou a embreagem. Dê um toque para baixo. Se a sua moto estiver no neutro. Como eu falei que é o recomendado. Dê um toque para baixo. Você achou a primeira margem. Que é essa que você vai sair com a moto. Segurando a embreagem. Vai acelerando. Acione todo o manete da embreagem. Até o final, galera. Vai dando uma acelerada para aumentar o giro. Aqui tem marcador. Tem o conta giro. Então você vê como está a rotação do seu motor. Da sua moto. Então você não vai deixar ele baixar muito. Porque senão ele vai morrer. No caso, quando estiver saindo. Então mantenha ele no 2. Ou com o próprio som do motor. Você vai ouvindo. Vai acelerando e vai soltando aos poucos. Ó. Você entendeu? Então o que está fazendo sair. Eu não aumentei só a aceleração aqui da moto. Né? Ó. Ela está engatada em primeira. Não estão andando. Porque está acelerando ao máximo. Eu estou acelerando. Aí eu estou soltando lá o manete da embreagem. Mantendo a rotação. Quando ela começou a se movimentar. Aí que eu vou aumentando a aceleração. Ó. Não soltei tudo. Agora que eu soltei. Que ela embalou. Porque se eu soltar rápido. Ela vai morrer. Né? E se eu soltar muito rápido também. Ela vai dar um tranco. Então vou. Como a gente fala. Pode queimar um pouquinho a embreagem. Não tem problema. Parei aqui novamente. Olhei no retrovisor. Isso é importante. Você vê. Você vem vindo o carro atrás. Dá uma seta. Né? Que vai sair. Ó. Primeira marcha. Segurando a embreagem. Não estou soltando. Estou acelerando um pouco. Aumentei a rotação. Vou soltando aos poucos. Aí que eu soltei. Tá? Aperta a embreagem. Dá um toque rápido para cima. Segunda marcha. E vou indo. Galera. E você não precisa. É correr. Ou acelerar muito. Até porque tem que respeitar os limites da via. De velocidade. E o mais importante. O que é? Que é o próximo vídeo. Então por isso que se liga. Mas eu já vou falar aqui. É você. Saber parar. Saber frear. Saber utilizar o freio da sua moto. Estou em primeira. Dei aquela aceleradinha. Como se fosse. Umas bombadas no acelerador. Bum, bum, bum. E foi soltando. Então se você tiver dificuldade. Vai uma dica. Pode queimar um pouquinho a embreagem. Segure mais a embreagem. Até manter um pouquinho. A rotação do motor. Um pouquinho mais acelerada. Aí você vai soltando com calma. Faça isso. Pegue uma rua que não tenha muito movimento. Dicas aí. Treine final de semana. Que é menos movimento. E você. Fácil, fácil, fácil. Vai pegar a prática. A prática leva a perfeição. Agora já andando. Então. Vou parar aqui na esquina. Então já estou ao mesmo tempo. Reduzindo. E freio. Utilizando o freio. Então eu utilizo o freio combinado. Freio da frente com o traseiro. Junto ao mesmo tempo. Esse que é o próximo vídeo. Que eu vou falar só do freio. Mas agora é embreagem. Embreagem e a marcha. Como você sai com a sua moto. Para ir no semáforo. Vai demorar para abrir? O correto é achar o neutro. Deixar o neutro. E tirar a mão da embreagem. Para a embreagem não ficar se desgastando. Não ficar queimando a embreagem. Vocês entenderam galera? Então vamos lá. Botei a primeira marcha. Sinalizei que ia virar. Primeira, segunda, terceira marcha. Lembrando que eu não preciso correr. Como eu falei. Você tem que dominar a sua máquina. Isso é uma dica até para quem dirige carro também. O segredo é você dirigir calmamente. Não acelerando que nem um cavalo bravo aí. Terceira marcha. Está chegando perto do semáforo. Eu vou reduzir. Tem muita gente que tem dificuldade. Como é que eu vou reduzir galera? Espera. A moto vai parando. Vai diminuindo. Apertou a embreagem. Deixei a segunda. Você pode dar uma bombada no acelerador. Na hora que for. Tocar na marcha para reduzir. Eu vou fazer aqui novamente. Primeira. Bombei. É tudo um conjunto. Aperto a embreagem. Troquei de marcha. Aperto a embreagem. Troquei de marcha. Quando a moto já está em movimento. Aí sim você solta rápido. Você pode soltar rápido. Não tem problema. Solta lentamente do maleta da embreagem. É quando você for sair. Ou quando você está em velocidade menor. Para reduzir a mesma coisa. Aí eu aperto a embreagem. Aciono o maleta da embreagem. Na redução. A diferença é o que? Que eu aciono o maleta da embreagem. E na hora que eu vou trocar. No pedal para reduzir. Vejam só. Embreagem. Pedal. E dei uma aceleradinha. Por que que essa aceleradinha? É para facilitar que a marcha reduza e se encaixe com maior facilidade. Galera. Espero que tenham gostado. Espero que esteja aí. Espero que eu tenha ajudado. Assista. Vote o vídeo. E treine. 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 Agora vamos fazer o próximo vídeo. Falando sobre o freio da moto. Valeu. Fui Espírito Brasil. Siga-me no Instagram. Arroba. Edu. Fui Espírito Brasil. Edu. Fui Espírito Brasil. Qualquer dúvida. Se você tiver. Pode mandar lá. Que eu vou ficar feliz. Mande para uma mensagem. Lá no Instagram. Que a gente troca ideia. E pode comentar. No vídeo aí embaixo também. Compartilhe. Não tenha vergonha. Valeu. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui Espírito Brasil. Tchau. Tchau.